Vamos que vamos galera, início de safra, pode parar O melhor motorista ali ó, é o melhor que tem Acabando a revisão aqui E aí operador? Aquela fera ali ó, tamanzinho da fera Não quero ir pra dizer que não, não quero ir pra se apaixonar Não te resta, não dá saudade Duas vezes sem desenganar Não te resta, não dá saudade Não te resta, não dá saudade Não te resta, não dá saudade 11 e 13, 11 e 13 é bom de freio hein, vamos que vamos A usina colorada lá ó Vamos que vamos, vamos focar nessa descidinha aqui Porque ela não é muito legal não Caminhão carregado de soja Vamos lá, vamos com Deus Deus nos leva lá embaixo Oh glória Já tá de noite Freio motor é pros fracos Que nós apegue em Deus mesmo e vambora Aqui ela já fica braba Ah, vai Isso aí Só olhando o giro do bicho e vamo que vamo Uma valetinha aqui Rebenta com tudo Passou Bora Ainda tem ar Só alegria O problema é acabar o ar né Eles falam que trava a cuica Ah, trava Vai parar lá embaixo Mas vamo que vamo Vai que vai acabando já Tá valendo Tá valendo Tá valendo E vamos embora Tá acabando Tá chegando a ponte já Acabou Mais um pouquinho eu fico sem freio Acabou Olha o rio Uma pontinha velha ali Tá só os pilares Tudo que der sobe Subidinha brava aí agora Guaira 13 quilômetros Vamos que tá escurecendo Já tá escuro Vamos que vamos Bambeirão Mais uma Segundinha E vamos que vamos 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 Se inscreva no canal. Está pedindo uma terceira, mas se eu for terceira ele não aguenta subir. Tem que aguentar daqui de segunda até o fim agora. Já estava acabando a subida. Depois uma terceira e quase pediu segunda de novo. Mas vamos embora. Meu motorista me abandonou. Eu tenho que levar a carga agora. Josael, Hugo Peixote. Ei Josael, vamos lá levar essa carga agora. Falou, galera! Obrigado.